Aí, levante sua mão e venha assim, ó Quando eu disser um viva pra nós, cê me diz viva, um viva pra nós Um viva pra nós Quando eu disser um viva pra nós, cê me diz viva, um viva pra nós Um viva pra nós Quando eu disser um viva pra nós, cê me diz viva, um viva pra nós Um viva pra nós Quando eu disser um viva pra nós, cê me diz viva, um viva pra nós Um viva pra nós, vamo embora, alazão Um, dois, três, parte Eles querem saber como faz pra chegar Como foi, como foi, como é Se tem foi, quem que tá? Eu digo é Nós, eu digo é Nós, eu digo é, nós, eu digo é, nós, eles querem saber como faz pra chegar Como foi, como é, se tem foi, quem que tá? Eu digo é, nós, eu digo é, nós, eu digo é, nós, eu digo é, nós, eu digo Eu sou roeiro, tipo cão vira lata, eu sou roeiro Sim, não dou ordem, ninguém, ninguém dá ordem de mim Ok, neguim, não, tio, sim, tchau Sou problema com amor pela vila e o dom pelo tema Jornais me chamam de matador E é o que eu quero ser, aquele que mata a dor Alto clero do asfalto, a nada, amor Batuqueiro de pá, maloqueiro com louvor Chapéu de cróis, é, nós, depois é livre, diferente de nossos avóis Líder de bolo, estouro, prata e ouro Motores roncando, pretos cantando em coro Garota de estilo rica, família brinda que antes já era zica Hoje, mas aí meus baladores falam Toda vez tem problemas comigo, não Tá com você, sei da firmeza Glória, sorriso da sua, nossa vitória Um viva pra nós, um viva pra nós, um viva pra nós, um viva pra nós Corre certo, conceito, bom ladrão Bota a mala perto, rola, banca, capitão Santo Deus me fez punk, bom ladrão É, tchá, tchá, tutu, tchá, tamborzão E só quem é, sabe todas letras de pagode Treta igual comigo, ninguém pode Vai, irmãozinho, não mais sozinho Ladeiras, alemão, vai que o carrinho Onde o galo canta, onde a coruja dorme Tudo preto, tudo branco, é, tá nos compõe O povo da tarde, tipo Melo de Belém É nóis, é nóis, é nóis, é nóis É nóis também, eu amo esse lugar de bailar e quebrada Os caras nem celular com mais música que a balada Sem cara feia, fazer um pé de meia, viu? Vai torar na norte igual amigo da rede social Você tá firmeza? Ô glória, sorriso da sua Nossa vitória, ô viva pra nós Ô viva pra nós Ô viva pra nós Ô viva pra nós Você tá firmeza? Ô glória Sorriso da sua Nossa vitória, ô viva pra nós Ô viva pra nós Ô viva pra nós Ó quem eu disse Ô viva pra nós Vai se engolhar Vai se engolhar Vai se engolhar Vai se engolhar É nóis, ó que riu É